Tinha de mais da conta, deve ter até uma tia sobrando aqui hoje, quem sabe, que eu chego lá, ela fala, olha aqui gente, ele tem olho verde e é homem, vai ser pastor. A minha tia olharam e falaram assim, isso é muito só, Samirão, olho de criança, tudo muda a cor. A minha mãe falou, demônia, eu te repreendo, capeta do inferno. Deus falou comigo e acabou, é homem, tem olho verde e vai ser pastor, e vai fazer no mundo o que eu não fiz e nem o meu marido fez. E eu, sabia de nada, estou com os olhos verdes aqui até hoje, né? Fui crescendo no interior de Minas, nasci na capital e fui para o interior. Família simples, não tínhamos nada de mais, muito simples financeiramente falando, mas nunca faltou nada para a gente. Eu, filho mais velho, duas irmãs e desde muito cedo, muito doente. Eu tive tudo quanto é doença, pensa uma doença aí, eu tive. Com pouco tempo de nascida eu tive meningite, mais agressiva que você pode pensar. O médico disse para a minha mãe, dona Miral, esse menino vai acontecer uma dessas três coisas, ou ele vai ficar cego, ou ele vai morrer, ou ele vai ficar retardado. Aí eu fiquei retardado. É muito bom. Se não fosse isso, eu tinha que ter caído do berço. Porque a minha filosofia de vida é a seguinte, chega de gente normal. O mundo está cansado de crente normal, aluno normal, pastor normal, louvor normal. Se nós vamos seguir a Cristo, vamos ser louco por ele. Então, esse negócio deve ter dado algum problema na minha cabeça aqui. E que maravilha que deu. Que eu não quero ser ordinário, estar na ordem, ser mais um, mediano, fazer igual todo mundo faz. O desafio da minha vida é ser louco por Jesus e levar outros a serem também. A palavra louco, ela é mais usada hoje no Brasil no seu sentido positivo do que no sentido negativo, segundo o professor Pasquale. E é só uma outra maneira de dizer para os jovens o que está lá em Mateus 22, 40, que diz, Amarás o Senhor, teu Deus, de todo teu coração, de toda tua alma, de toda tua força. Traduzido para português, seja um louco por Jesus. Cutuca quem está do lado aí e fala assim, seja um louco por Jesus, amigo. Não sei como que eu sarei do raio da meningite. E aí, peguei um reumatismo. Reumatismo no sangue, reumatismo nos ossos. Quem já tomou o berzetacil aqui? Eu tomei sete anos. Quase que todo dia. Parece que eles colocam Satanás dentro do... Quem tomou? De verdade. Deixa eu ver. É o demônio aquilo ali, não é? Sete anos. Aqui, 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 ficava, trocando. Aí, peguei uma desidratação. O médico entrava e falava assim, Dona Miralda, ele vai morrer hoje. Ficava olhando para a cara do médico e falava, Se o senhor está falando comigo, É, vai morrer. Peguei câncer. Um monte de doença. Não tive infância direito. Então, eles falam que hoje eu estou vivendo uma adolescência retardada, Porque... Era só em hospital, minha vida. Eu não sei como é que eu tenho dentes, Porque o que eu tomei de antibiótico, Não está no gibi. Mas aí, com 11 anos de idade, Deus me deu um presentão. Eu estava dentro da igreja, Igreja do interior, Pastor simples pregando, O louvor foi simples. Ele fez o apelo, E eu senti algo dizendo assim, Vai lá na frente. Eu fui. Eu vim à frente, entreguei minha vida a Deus, E naquele dia eu nasci de novo, Mas eu ouvi um barulhão de gente no altar comigo, Quando eu abri o olho, não tinha ninguém, Eu sobrei sozinho lá. Jesus me enganou naquela noite. E eu fui ao altar, Entreguei minha vida a Deus, Meu coração mudou. Agora, só abrindo um parênteses, Eu já tinha participado de todas as programações da igreja, Eu já tinha até ajudado a dirigir a escola bíblica dominical para crianças, Eu já tinha vindo diante da igreja, E citado de coro, 66 livros da Bíblia. Bom dia, irmãos da Pátria e senhora, Amém? Estou aqui para citar 66 livros da Bíblia. Gênesis Levítico, O número de Deuteronômio. Ou seja, Eu conheci a casa de Deus, Mas eu não conheci o Deus da casa. Eu conheci a palavra de Deus, Mas eu não conheci o Deus da palavra. Quem sabe você está aqui hoje assim, Adolescente, Você é filho da serva de Deus, Mas você não é filho de Deus. O salmista está dizendo, Eu sou filho de Deus, E sou filho da serva de Deus. Muitas vezes, Nós caímos nesse engano, De achar que ser filho de um cristão basta, E isso não é verdade. Não é verdade. Então, Aceitei a Cristo, E senti que o meu coração mudou. Por quê? Porque aos 11 anos de idade, Se você é um pecador, Já é pecador. Minha filha, gente, Com 10 anos, O meu outro filho com 7, Eles já sabem tudo que é certo e que é errado. Eu já batizei meus dois filhos, já. Ah, não. Temos isso que esperar ficar mais velho. Sabe o que me deixa irritado? Para a igreja, 15 anos de idade é velho. Para Satanás, 3 anos de idade é velho. Não. Capeta quer pegar, Novinho. Os jovens que eu atendo, Envolvidos com todo tipo de coisa errada, Droga, Homossexualidade, Suicídio, Eu vejo que Satanás muitas vezes pegou eles, Novinhos. E na igreja, Para poder se envolver, Os pais, Não. Calma, agora não. Não, não batiza agora, não. Depois ele quer batizar, Ele não quer batizar, E você fica querendo. O pastor, Então, com o meu filho, Para ele batizar, Fala, Senhora, Foi abrir a boca lá atrás, Boca abrida, Agora, pronto, Moleque não quer batizar. Não, Porque agora ele descobriu o baile funk, Então, agora lascou geral. Porque entre batismo e baile funk, Meu irmão, Está complicado. Você vai ter que ser louco aí, Para conseguir tirar esse moleque para a igreja. Muitas doenças eu tive, Mas eu aceitei a Cristo, Minha vida mudou. E aí, aos 12 anos, Estou lendo a minha biblinha lá em casa, Bonitinho, Caiu em Atos 13, 47. Assim te ordenou o Senhor, Eu te escolhi para você ser luz para os povos, E para você levar meu nome até os confins da terra. Sem falar em língua, Sapatear, A ver anjo, Nem arrepiar, Deus falou comigo, Filho, Estou te separando para o ministério. E eu dei aquela resposta clássica, Que Moisés, Que Abraão, Que todo mundo deu, Demorou. Falei com Deus, Demorou. Entreguei minha vida a Deus, Ele falou comigo, Não quero que você seja jogador de futebol, Não quero que você seja empresário, Apesar da sua grande beleza, Não quero que você seja modelo. Maravilha. Então está bom, Jesus. Vou servir o Senhor. Treze aninho, Aquela vida fofa, Hello Kitty, Tudo bonitinho, Tudo legal. Quatorze anos, Meu mundo acaba. Porque a minha mãe, Morre, De uma doença, Que ninguém sabe até hoje qual é. Minha mãe tinha 38 anos de idade na época, Para vocês terem uma ideia, Eu sou hoje mais velho, Do que o que a minha mãe já foi. Eu tenho 39. Minha mãe morreu, Uma semana antes, Ela tinha conseguido levar eu, Meu pai, Minhas irmãs para a igreja, Nós tínhamos nos batizado, Parece que o Senhor estava esperando, Só que ela nos levasse, Batizou, Morreu. Ficamos eu, Meu pai, Minhas duas irmãs, Dormindo seis meses, Na mesma cama de casal, Chorando, Toda noite, Um abraçando o outro, Um consolando o outro, Não entendíamos, O meu pai foi me dar a notícia, Me deu a notícia toda errada, Sabe como é que o meu pai falou, Que minha mãe, Falou para mim, Falou assim, Meu filho, Jesus levou a sua mãe, Falei, Ah, Eu estou querendo pegar esse Jesus de pancada, Então, Jesus que leva a mãe dos outros, Fiquei com uma raiva muito grande, Dentro de mim, Falei, Senhor, Eu entreguei minha vida para o Senhor, E o Senhor agora leva a minha mãe, Fiquei muito irado com Deus, O meu mundo acabou, Eu não sei como é que é na sua casa, Mas geralmente é assim, O menino tem uma ligação maior com a mãe, E a menina com o pai, Então, As minhas irmãs não sentiram como eu senti, Porque a minha mãe era eu de saia, Eu fiquei maluco, Quando a minha mãe morreu, Eu comecei a ficar obcecado pela morte, Falei, Eu quero morrer também, Eu quero morrer, Eu quero morrer, Eu quero morrer, Porque só se eu morrer, Que eu vou reencontrar a minha mãe, Comecei a me esfriar com as coisas de Deus, O meu pai, Para nos sustentar, Foi morar nos Estados Unidos, Trabalhar lá, Porque a minha mãe ganhava muito bem, Minha mãe ganhava dez vezes, Que meu pai ganhava, Para poder sustentar a família, Meu pai foi para o exterior, Resumindo a conversa, Do dia para a noite, A minha vida fofinha, Lindinha, Eu perdi meu pai, Perdi minha mãe, Eu e minhas irmãs fomos morar na casa de uma tia, A tia nos primeiros dias falou, Não tem dinheiro para sustentar os três, Eu fui para a casa da minha avó, Uma foi para a casa da outra tia, Outra foi para a casa da outra tia, Tem playboy pregando para você aqui hoje não, Tem um sobrevivente aqui, Eu sei o que é ver minha tia fazer bife com meus primos, E eu comer ovo, Eu sei o que é aproveitar o resto dos cadernos escolares dos meus primos, Porque eu não tinha dinheiro para comprar material escolar, Começar o ano com um lápis, um toquinho desse tamanzinho assim, Chorava, E dizia, Deus, cadê o senhor? E eu comecei a ficar maluco, Uma solidão, Uma vontade de morrer, Comecei a escrever bilhete suicida, O final de todos os meus cadernos escolares, Eram bilhetes suicidas, Todos, Eu devo ter escrito uns 100 bilhetes suicidas na vida, Mas bilhete suicida bonito, Não é esses bilhetes suicidas avacaiados não, Coisa bonita, Que o cara morre em glória assim, Se você estiver precisando de um, Não me pede não, Morte de bilhete suicida, Eu vou morrer, Eu vou tirar a minha vida, Mas era um covarde até para morrer, Falei, Jesus, Eu sou uma praga tão grande, Que eu não presto nem para ter coragem de morrer, Só podia mexer de coragem para eu morrer, Aí, Eu falei, Já sei, Eu vou criar coragem, Sabe como? Vou fugir de casa primeiro, Morava com o meu avô, Com a minha avó, Eram dois pastel, Que não entendiam nada que eu falava, Eu ficava trancado dentro do quarto, Chorando, E eles para lá, Meu filho, Come, A minha avó é o nome dela, Mariquita, Dona Mariquita, Dona Mariquita, Eu falava com ela dez vezes, Para ela ouvir uma, Ô vó, Ô vó, Ô vó, A senhora é complicada demais, Vó, Morre minha mãe, Ainda vem, Meu Deus do céu, Era bom, Que de vez em quando eu ficava nervoso, Eu chamava ela de bruxa de 71, E ela não entendia, Aí, Tô lá, Falei, Meu Deus, Vou fugir, Juntei minhas coisas e fugi, Fui para a casa de um amigo meu, Bati lá, O cabeção não estava, Fui na casa de um outro amigo, Também não estava, Falei, Cadê esses, Raí desses amigos meus, Quando é na hora que eu preciso, Aí eu fui, Estavam todos na escola, Que era onde eu deveria estar, Aí eu, Eu falei, Eu vou para a praça, Vou virar mendigo então, Fui para a praça, Cheguei lá, Com a minha trouxinha, Pus a trouxinha assim, Sentei, Fiquei olhando, Um doido olhou para mim, E fez assim, Falou, Jesus, É muito capeta aparecendo para mim, Que é que foi? Foda aqui, E comecei a xingar, Ele me xingando, Eu xingando ele, Virei as costas, Quando eu olho, O doido correu atrás de mim, Com saco de lixo nas costas, Não sei quem doido gosta de saco de lixo, Vem com saco de lixo para o meu lado, Eu corri igual maluco, Resumindo para, Duas e meia da tarde, Eu estava em casa, Tomando café com a minha avó, Tranquilamente, A minha avó, Ananzinho, A escola demorou, Né meu filho? Falei, A avó, A senhora é tão desalmada, Que eu fugi, Tá? A senhora nem viu, Ah, Falei, Ah, Vai morrer, Tem muito mal, Muito só, Quem sabe você está aqui hoje assim, Está com aquele discursinho assim, É, Eu sou ovelhinha negra lá de casa, É, Porque se eu sumisse, Era uma coisa boa, Hein? É, Porque meu pai não gosta de mim mesmo, É, Porque, Tudo que eu peço, Jesus não me dá, Né? Dá para todo mundo ao meu lado, Uma irmã da minha igreja falou comigo, Mil serão abençoados do meu lado, Dez mil à minha esquerda, Mas eu não serei atendido, Eu falei, Isso aí está na bíblia do satanás, Minha senhora, De Jesus não está não, Não, Mas na minha vida é assim, Eu comecei a entrar para esse processo de, Jesus está de marcação comigo, Deus está de marcação comigo, Uma tia minha teve uma brilhante ideia, Eu estou falando mal dos profissionais de psicologia, Psiquiatria aqui não, Porque minha esposa está formando, Em psicologia, Ela fala que está estudando psicologia, Para me entender, Outro dia ela chegou da faculdade, Falou, Hoje eu te entendi bem melhor, Depois da aula, Falei, Por que? Porque nós ficamos o dia inteiro, Mexendo com o rato, Falei, Poxa, Como é? Que é isso? Me respeita um pouquinho, Então, Eu falei, Já sei, Eu vou, Vamos lá tia, Nesse psicólogo, Não sei o que, Psiquiatra, Algum psico, Cheguei lá, Sentei lá, Contei a história, Falei, Eu estou querendo morrer, Porque a minha mãe morreu, E a vida não presta, É uma droga, Ele falou assim, Tem uma pergunta só para te fazer, Você, É cristão, É crente, É evangélico? Falei, Sou, Ele falou, Está aí o problema, Está aí o problema, É mesmo, É, Sabe o que você tem que fazer? Tomar uma cerveja, Ir para umas festas, Pegar umas meninas, Você vai, Sará, Eu lembro que ele zoou, Gozou a música cristã, Ele falou, Sabe o que você está com depressão? Olha o que você está cantando, Aleluia, 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 Tem que morrer mesmo com uma música dessa, Eu fiquei olhando para ele e falei, É verdade, Isso é verdade, A minha tia não gostou não, Porque a minha tia era crente, Mas também não era muito fanática não, Aí, Ele falou, Vou te fazer um favor, Melhor do que o remédio que você vai tomar, Anota o nome de uma banda aí, Você vai comprar o LP, Sou da época do LP, Compra lá e vai ouvir essa música, Chega em casa e já põe a faixa 3 de cara, Tá? Põe a música 3 lá que você vai, Sará! Beleza, Tio, Saí lá do, Do, Psiclo lá, E comprei o, O, A Bulacone, Comprei, Cheguei em casa, Pensa bem, Um menino triste, Doente, Sem dinheiro, Poucos dias antes eu tinha tentado namorar uma menina, Eu comecei a namorar uma menina, A menina falou assim, Eu vou namorar com você, Quando eu fui lá para a gente oficializar, Ela falou assim, Desisti, Eu lembro que eu fiquei uma semana dentro de casa, Sem tomar banho, Comer biscoito e pódio, E ouvindo o Guns N' Roses, November Rain, Ficava ouvindo November Rain, Chorava, Eu era feio também, Para desgraçar também, Tinha isso, Deve ser isso que a menina não, Igual um jovem outro dia falou comigo, Pastor, Eu estou casando virgem, Falei, Claro, Mas você é feio demais também, Quero ver você fosse bonito, É a mesma história minha, Casei virgem, Mas também não pegava nem frio, Aí, Eu chego lá, E, Comprei o LP, Pus lá, Pensando em morrer, Com um monte de carta suicida, Saudade da minha mãe, Uma avó que não me ouvia, Não tinha dinheiro para nada, Achando que Deus estava de marcação comigo, Eu coloco a música 3, Do CD, Do LP, Que ele mandou eu comprar, Aí, Quando ele colocou, Saiu a seguinte música, Que eu vou tomar aqui, Primeiro, Dá licença, Saiu a seguinte música, Será, Será, Só imaginação, Será, Que nada vai acontecer, Será, Que é tudo isso em vão, Será, Que vamos conseguir vencer, Eu falei, Achei a música para o meu suicídio, Eu vou colocar um botijão, Dentro do banheiro, Vou ligar essa porcaria, Vou ligar a música, Será, E demorou, Eu vou morrer em glória, Igual Nero em Roma, Assim, Pegando fogo, Vou morrer, Vou morrer, E a minha avó vai descobrir, 30 dias depois, Essa é a vantagem, Essa é a vantagem, Eu vou, Entrei, Aí eu fui, Olha, Eu vou só dizer uma coisa, Que antes eu falar o que aconteceu, Essa música, Literalmente, Quase me matou, Para quem não sabe, Será, Do Legião Urbana, É considerado pela revista Rolling Stones, O hino dos jovens do Brasil, Em todos os tempos, Em todos os tempos, Dizem que essa é a bandeira, Da juventude brasileira, Em todos os tempos, Essa música me fez tão mal, Tão mal, Ela me levou tão perto, Do meu abismo, Que eu já estava quase caindo nele, Que eu, Num dos meus livros ali, Eu escrevi essa letra da música, E eu respondi as quatro perguntas, Do Renato Russo, Será só imaginação? O Salmo 126, Diz que não é imaginação, O que Deus faz na vida, Daqueles que ele traz de volta, Cativos de Sião, Será que nada vai acontecer? Mateus 25, Diz que o céu vai se abrir, E o filho do homem, Vai descer em glória, Jesus está para voltar, Será que é tudo isso em vão? 1 Coríntios 15, 58, Diz, Que o nosso trabalho, Não é vão no Senhor, Será que vamos conseguir vencer? Romanos 8, 36, Diz, Em todas essas coisas, Somos mais do que vencedores, Por meio daquele que nos amou, Eu não morri, Por causa de Deus, Ou melhor, Vou dizer porque eu não morri, Porque minha mãe orou, Se você orar, Você morre, E a sua oração fica perambulando aqui por esse mundo, Deus tem um compromisso tão louco com a oração, Que ela viu o olho verde, E viu o cara ser homem, Mas não viu virar pastor, Mas vocês estão vendo o resultado da oração, De uma mulher, Que já está há 25 anos no céu, Eu já vivi mais tempo sem minha mãe, Do que com ela, Então não vem com essa, De que você não ganha beijo, E não ganha abraço, E por isso vira um revoltado não, Porque eu estou sem mãe, Tem 500 anos, E olha aqui se eu virei um traficante, Olha aqui se eu virei um homossexual, Se eu virei um ateu, Então é, Papai não me beija, Não vem aqui no final, Que nós vamos te dar beijo então, Caramba, Beijar é com a gente mesmo, É não, Mas eu estou doido, E eu estou doido, Vamos te levar para o hospital, Para o fundão, Para qualquer lugar, Então você precisa sarar, Nessa noite, Eu estou contando para você, Minha história, Para que as minhas feridas, Sarem as suas, Para você parar, De ser um adolescente, Chatonildo, Que só dá trabalho, Para o seu pai, Para a sua mãe, Que grita com ele, Que põe o dedo, E fala, Eu não pedi para nascer, A senhora, Gosta mais, Da mamãe, Do que de mim, Do meu irmão, Vai ter que parar com isso hoje, Hoje, Todo dia das mães, Eu choro com saudade da minha mãe, Eu já estou casado, Há 17 anos, Todo dia das mães, Eu lembro, Eu queria ter minha mãe viva, Para me dar uma surra, Todo dia, Só uma surra, Uma surra e falar, Tchau, Você está com a sua mãe viva, Sabe o que eu descobri? Quanto mais xilica uma pessoa, Dá na beira de um caixão, É menos amor, Que ela teve pela pessoa, Durante a vida, Quando a pessoa, Fica calma, Na beira de um caixão, É porque ela fez em vida, Tudo que podia fazer, Então outro dia, Eu fui num velário, O menino lá da igreja, Agarrando o pai, Não, Ah, Ah, Pulou lá dentro da cova, O inferniz pulou, Deus do céu, Vamos caraca, Meu pai é aqui, Sabe o que eu mandei nele? Falei, Você está fazendo esse show aqui, Porque você era um filho, Que dava lágrimas para o seu pai, Sai daí, Cala a boca, Senta ali, Seu pai incorporou em mim, Eu vou dar uma surra em você agora, Safado, Na minha igreja, Tem um jogador de futebol lá, Que a mãe dele morreu, E o cara tem milhões, Porque já jogou no Barcelona, Jogou em tudo quanto é lugar, Aí, A mãe dele morreu, Ele chamou uns amigos lá da igreja, Gente, Vão lá, Minha mãe morreu, Levou no cemitério mais simples de Belo Horizonte, Deu um sepultamento mais simples, Um caixão mais simples, E na hora que ele está vindo embora, Um dos amigos falou com ele, Cara, Você não está normal, Você deu um sepultamento de mendigo, Para sua mãe? Ele falou assim, Vai lá na casa dela, É tudo mármore carrara, Pergunta onde eu levei ela nesse mundo, Olha quanto ficou na conta bancária dela, Eu não tenho que dar nada para minha mãe agora morta, Eu dei na vida, Eu dei em vida, Estou contando isso aqui para você valorizar seu pai, Valorizar sua mãe, Porque se tem uma coisa que Deus quer que a gente faça, É honrar nosso pai e nossa mãe, Porque um dia você vai ficar sem ele, E você vai ter saudade dele, Sabe o que uma pesquisa mostrou? A gente é pequeno, Chama pai de papai, E mãe de mamãe, Aí vira adolescente, Vira jovem, Para, Vira velho, Véi, Qual é? Aí, Quando você pega 40, 50 anos de idade, Volta a chamar de papai e mamãe, Sabe o que teria que me poupar de todo esse sofrimento que eu estou contando para vocês aqui? Um pastor de jovens, Um líder de adolescentes, Como esse menino aqui, Trabalhou naquele filme A Era do Gelo, Olha aqui, Tio Cid, Ele é gente boa, Se tivesse um Cid desse na minha vida, Tinha mudado muita coisa, Eu sou da época, Que não tinha Bíblia do homem, Bíblia do flamenguista, Bíblia do doido, Bíblia não, Na minha época tinha só Bíblia sagrada, Pura, Não tinha campamento, Não tinha retiro, Não tinha nada, Ninguém dentro da igreja olhou para mim, Você tem que valorizar o que está acontecendo aqui hoje, Sabe por quê? Eu viajo essa nação, Já peguei 192 aviões dentro do Brasil esse ano, E eu vou em igreja, Onde só começa a cuidar dos adolescentes e jovens, Quando os filhos do pastor presidente começam a dar problema, Aí me liga, Lucie vem aqui com o pau com o meu, Aí vai lá, Aí eu chego lá para poder, MacGyver, Tem que colar o negócio, O filho do pastor falou comigo todo dia, Conserta a minha filha, Tem uma conversa com ela de 20 minutos, Você vê o que você consegue, Eu falei, Pastor, Então deixa eu ver se eu estou entendendo, O senhor ficou 20 anos com ela, Não conseguiu, E eu em 20 minutos, Vou conseguir? Eu não sou o Cris Angel, Eu não sou, Ai pastor, Mas isso aí é um diabo, É o pônei maldito, Não é o pônei maldito não, Isso é você, E a sua criação, Olha aqui, Quando eu vi que eu ia morrer, Quando eu vi que eu ia morrer, Que não tinha jeito para mim, Ninguém me ajudou, Eu sei que tem gente assim aqui nessa noite, Gente que está com o coração muito mal, Sabe o que Deus fez por mim? Eu fui na casa de um amigo meu, E eu fui batizado no Espírito Santo, Ai, Eu podia falar disso aqui até amanhã, Deus me batizou no seu Espírito, Eu nunca mais fui o mesmo, O pouco que vocês estão vendo aqui, Não tem nada a ver comigo, Vocês estão olhando para um ex suicida, Um ex pornográfico, Um ex angustiado, Um ex nada, O que eu sou aqui hoje, É porque um dia o Espírito de Deus me encheu, Eu comecei a falar em uma língua, Que eu não sabia o que era, Eu fui cair, Eu caí, Fiquei debaixo de uma cama, Cinco horas, Quando eu abri os olhos, Eu só vi um estrado, Falei, O que eu estou fazendo aqui meu Deus? Eu comecei a me envolver com pornografia, Que eu fui daquela primeira geração, Que pegou a internet aberta, Ferrou, A minha alma, Eu não conseguia me libertar, Jesus me libertou, Eu estou livre, Por isso que o texto diz, Soltaste as minhas correntes, Quando não tinha pai para orar por mim, Quando não tinha pastor para cuidar de mim, Quando não tinha ninguém, E aí cada irmã numa casa, E aquele desespero, E não tinha dinheiro nem para fazer xixi na rodoviária, Latia no quintal para economizar cachorro, Deus interveio em meu favor, Ele me encheu do seu espírito, E eu estou para falar uma coisa para você aqui, Adolescente, Que está começando a se envolver com o lesbianismo, Menino, Que está começando a fumar um baseado, Você que está aqui hoje, Preso na pornografia, Vai continuar, Se não deixar o Espírito de Deus te libertar, Só tem uma força no universo, Mais forte do que a do sexo, Da droga, É o Espírito Santo, Psicologia é legal, Conversar com o pastor é legal, Mas não resolve, Porque no dia que não tinha ninguém, Para me ajudar, Quem interveio para mim, Foi o próprio Deus, Que entrou no quarto, E falou assim, Eu estou vendo que você vai morrer, Mas a sua mãe um dia orou, E eu agora vou te tocar, E ele me tocou, E eu toquei hoje para te dizer, Que ele não tem filhos prediletos, Ele não tem, Uma pessoa falou comigo, Pastor, o culto já acabou, Tem ninguém aqui para ouvir, Pode confessar que Deus tem filhos prediletos, Eu falei, Deus não tem filhos prediletos, Ele tem filhos que o preferem mais do que outros, Então fica parecendo que ele beneficia, Mas é lógico, Se eu tenho um filho que me trata melhor, Ele vai receber mais de mim, É isso que dá a impressão, De que Deus tem filhos prediletos, Mas não tem, Ele me abençoou, Me ajudou, Aí eu peguei e mudei para os Estados Unidos, Morei lá três anos, Porque meu pai morava lá, Fui chegando lá, Meu pai mudou, Puxa vida, Eu acho que Deus não quer que eu tenha pai mais na vida, Tive vinte profissões, Fui tudo, Garçom, Balconista, Um dia eu entrei lá, Eu era ajudando de garçom, Entrei na cozinha assim, O gringo me xingou todo, Porque eu não sabia falar inglês direito, Ele falou, Vai aprender minha língua, Para depois você voltar aqui, Eu falei, Ah, Infeliz, Gente, A melhor coisa na vida, Muitas vezes, É uma afronta, Falei, Vou aprender, Essa língua, Desse desgraçado, Desse branquelo, Comecei a namorar uma americana, Falei, Conversa com a minha orelha aqui, Minha filha, E comecei a escrever, Anotar, Aprendi inglês, Voltei dos Estados Unidos, Com 120 dólares no bolso, Depois de quatro anos lá, Quebrado, Aí meu pai morava em Belo Horizonte, Falei, Pai, Vou morar com a minha avó no interior, Deus ainda tem que completar alguma coisa na minha vida, Eu vou lá, Ser lapidado mais um pouquinho, Fui lá, Entrei para uma igrejinha, Que estava começando, Tinha 17 pessoas só, Quando eu estou lá no culto assim, Eu ainda tinha umas recaídas de depressão, Estava lá muito triste ainda no culto, Eu olhei uma menina assim, Uma japonesa, Meio japonesinha, Indiazinha, Com o olho puxadinho, Falei, Jesus, Esse negócio aí me cura, Viu Jesus? Isso aí me sara bem, Esse Prozac aí resolve, Cheguei nela no final do culto, Falei, Oi, Tudo bem, Você não me conhece, Eu sou o Lucinho, Qual é a sua graça? Aí começamos a conversar, Falei, Eu queria conversar com você mais sério, Um dia desse, Lá na sua casa, Ela falou, Minha casa é essa aqui, Vamos lá agora, Vamos, Sentei lá na varanda, Lá no sofá, Ela aqui, Eu aqui, A gente não olhava um para o outro não, Balançando o pé assim, Igual Chaves, Já viu Chaves? O assunto mais aranhoso do mundo, Calor, Né? Aham, E o culto, É benção, Né? É, Aí eu mandei uma, Falei, Olha, Deixa eu te falar uma coisa, Fico, Eu gostei de você, Você não quer namorar comigo, Não? Ela falou, Volta daqui uma semana, Essa raça de mulher acabou, Gente, Que hoje, Quando o rapaz vira para o menino, Fala assim, Você quer namor? Ela já fala, Tadadadam, Tadadam, 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 A menina queria namorar comigo, Mas me pôs de molho, Fica de molho aí, Voltei uma semana depois, Ela fez a cara de maior doce, Ah tá, Aham, Vou quebrar seu galho, Começou a namorar comigo, Eu não tinha dinheiro para nada, Para nada, Eu tinha duas calças jeans, Duas camisas de malha, E eu já tinha usado elas em todas as conjugações que eu conseguia, E uma camisa era roxa de bola amarela, Que eu tinha trazido dos Estados Unidos, Parecia a camisa do Bozo, Aí, Comecei a namorar, Falei, Eu não tenho dinheiro, Ela falou, Vamos juntar um dinheiro, Surgiu uma oportunidade para eu ir trabalhar no Caribe, Numa ilha chamada Aruba, Eu fui para lá trabalhar, Viu, Isso é importante você saber, Ela me deu quase todo o dinheiro para eu ir, Ser moça, Mulher, Tem que investir no cara também, Tem que investir, Não existe homem pronto, Assim como não existe mulher calma também não, Mulher calma na hora que ela nasceu, Ela morreu, Homem pronto também não tem não, Fui lá, Fiquei um ano trabalhando, E os filhos de satanás mandando carta para mim, Ela está com outro, E o servo do capeta aqui falando, Fazendo aquele telefone do inferno, E a gente se ligava, Não tinha internet direito, E voltei, Aí voltei, Teve um dos melhores anos da minha vida, 94, Por causa de duas pessoas, Por causa da Patrícia, Que eu casei com ela, Foi maravilhoso, Maravilhoso, Eu cantei uma música para ela, Que eu fiz, Mas o casamento mais simples do mundo, Eu falo que a gente distribuiu, Foi M&M lá na porta, De tão simples, Vestido alugado, Fomos dormir a primeira noite, Na casa de um amigo, Tudo sem nada, Os nossos móveis, Tudo no chão, Não tinha enxoval, Não tinha nada, Não tinha nada, Nós casamos, Mas aí na lua de mel, Eu cheguei na lua de mel, Falei, Minha filha, Vamos fazer um teste, Ela falou, Hã? Falei, Vamos fazer um teste, Aí nós fizemos tudo que tinha para fazer, Na lua de mel, Lá para as tantas, Eu falei, Vamos ler a Bíblia? Vamos, Ela pegou a Bíblia, Leu um capítulo, Eu li outro, Aí eu falei, Agora você ore, Aí eu oro, Aí nós oramos, Aí eu sentei na cama assim, Ficava lá, E ela falou, O que foi? Falei, Eu estou querendo ver, Se aquilo que os pastores me ensinaram, A vida inteira é verdade, Eu estou querendo ver, Se quando a gente faz sexo, Com a bênção de Deus, Se a gente sente culpa ou não, E eu não estou sentindo culpa nenhuma, Acabamos fazendo sexo, Acabamos ler a Bíblia e orar, E o satanás não pode falar nada, Você está sentindo nenhuma coisa? Ela falou, Eu também, Aí eu falei, A cérebro e as palavras, Então vamos fazer de novo? Vamos transar, Porque Jesus está voltando, Mas olha, Os três primeiros anos do casamento foram complicados, Eu briguei muito com a minha mulher, Ela brigou muito comigo, Eu não estou casado hoje por honra, Por mérito meu, Muita luta no nosso casamento, Ninguém me ensinou nada, Não tinha curso de nome, Não tinha livro, Não tinha Mike Murdoch, Não tinha nada, Sofri muito, Não tinha curso de nome não, Eu fui saber o que era menstruação, Depois que eu casei, Falei, Minha filha, Você está sangrando, Ela falou, Não, É normal, Falei, É mesmo, Três anos de guerra, De briga, Aí, Nossa vida sem dinheiro, Gente, Eu resolvi entrar para o seminário, 95, Fiz quatro anos de teologia, Depois fiz mais cinco anos de mestrado em teologia, Não aguento nem ouvir falar mais nesse negócio, Nove anos estudando teologia, No meio desse negócio, O meu pastor olhou para mim e falou, Eu era o porteiro da igreja, Falou, Vem cá menino, Quero que você assuma os adolescentes da igreja, Aí eu falei a frase, Que todo mundo que tem um chamado fala, Eu, Porque quando alguém, Quando o pastor chama alguém e fala, Eu quero que você faça alguma coisa, E o cara fala, Até que enfim me achou, Esse bom de boca fedida, Até que enfim me pôs, Esse boca fedida não tem chamado, Mas quando você faz igual a Moisés, O senhor, Mas eu, Eu, É, Você mesmo, Você comprovou que é você mesmo, Só de você ter falado isso aí, Quem sabe você está lutando com o seu chamado aqui hoje, É você mesmo, Para de esperar a visita do pastor na sua casa, Vira homem, E assume o seu chamado, Eu assumi o meu chamado aos 12 anos, Eu peguei os adolescentes da igreja, 32 adolescentes, Em pouco tempo nós estamos para 467 adolescentes, Trabalhando, visitando, Uma luta, Mas deu certo, No final o pastor falou, Agora eu quero que você vá para a juventude, Para a mocidade, Eu fui, Hoje lá nós temos 3 mil jovens reunindo sábado da noite, E eu inventei agora, Tem um ano, Um culto chamado Terça Louca, Onde a gente começa o culto, 11 da noite na terça-feira, Termina meia noite e meia, Só vem universitários, 600 universitários, E eu estou estudando a Bíblia com eles, E Deus tem feito muita coisa, Nasceu Davi e a Emelio, Eu fiquei apaixonado, Eu não sabia que eu podia amar um pedacinho de carne daquele tempo, Fiquei louco, Aí, Comecei a escrever livros, Deus foi me abençoando, Foi abrindo portas, Deus foi colocando a sua mão na minha vida, Foi me abençoando muito, E eu estou aqui hoje pregando para vocês, Completei mês passado, 17 anos de casado, Esse ano eu fui pregar em 4 países já, A sociedade bíblica me ligar, Sabe o que eu fiz com a minha esposa esse ano? Eu andei de gôndola com ela em Veneza, Fiquei de pé na gôndola e cantei, O barqueiro falou, Você é louco? Falei, Cala a boca e rema aí, Patrícia minha, Cantei, Um menino pobre, Simples, Que Deus começou a me abençoar, A me abençoar, E agora daqui a dois meses, Eu vou completar 40 anos, E outro dia eu estava orando, E eu tenho um diário de oração, E eu anoto tudo que o Senhor fala comigo em oração, E no meio da oração, Eu falando da minha história com Deus, Deus falou uma palavra que Ele nunca tinha falado comigo, Ele disse assim, Ensaio, Eu falei, O que que é Jesus? Ensaio, Como assim Deus? Ele disse, Tudo que você viveu até hoje, Foi meramente ensaio, Eu vou dar o play para valer agora, Lucinho, Agora, As cortinas vão abrir, Agora, A sua história vai começar, Eu só estava te treinando no deserto, Igual João, Mas agora eu vou colocar você publicamente a Israel, Como você não fugiu do meu treinamento, Eu agora posso te usar, Quero encerrar dizendo isso aqui para você rapidamente, Primeiro, Para de ter vergonha da sua história, Pode ter tido abuso, Pode ter tido tudo de ruim, Para de ter vergonha da sua história, Ela é o maior bem que você tem, Decida se você quer deixar para as pessoas, Herança ou legado, Como que morre uma pessoa normal? Ô gente, Vem aqui que eu estou morrendo, Vem cá, Aqui a chave do Corolla, Aqui a escritura da casa, Aqui o carnê das casas Bahia ficando, Chama um dos filhos e fala, Aqui é a conta do banco, Não passa para sua mãe a senha, É assim que morre uma pessoa normal, Como que morre um louco por Jesus, Chega aí negada, Chega brancada aqui também, Todo mundo, Que dia, Vocês viram o pai de vocês, Gritar com a mãe de vocês, Ou levantar a mão para ela, Nunca vimos não senhor, Que dia, Vocês viram o pai de vocês, Ficar sem ler a bíblia, Ou sem orar, E trocou a bíblia e a oração, Por brasileirão, Fala aí para mim, Não, nunca vimos, Que dia, Vocês viram o pai de vocês, Falar mal do pastor da igreja, Nunca vimos, Que dia, Viu o pai de vocês, Sonegar a dízima e oferta, Nunca vimos não senhor, Que dia, Vocês viram o pai de vocês, Ter vergonha do filho de Deus, Fala para mim que dia, Não, nunca vimos não, Então, Fui, É isso que nós temos que deixar, Para essa próxima geração, Que está vindo aí, Você tem que começar, A construir a sua história agora, Não preocupa com as voltas, Que já tiveram não, Preocupa com o que vem daqui para frente, Corrida de Fórmula 1, Ninguém está nem aí, Para as voltas lá de trás, O que importa é a, Chegada, E o filho de Deus disse, Ser fiel até a, Morte, E eu te darei, A coroa da vida, Você olha para o seu futuro hoje, Com pessimismo ou com otimismo, Ai pastor, Mas a sua história é melhor que a minha, Porque você casou aos 21 anos, E eu já estou com, Não sei quantos anos, Não casei, A minha história tem que ser igual a sua, Então traz sua mãe lá, Para a gente matar ela aqui também, Pô, Cada um de nós, Temos uma caminhada com o Senhor, E eu encerro dizendo isso aqui, Olha aqui para mim, Se não fosse o filho de Deus, Entrar na minha história, Eu não estaria aqui, Eu tenho consciência, Que eu teria morrido, O tanto de enfermidades, Que eu já tive, Quando os médicos, Pegam o meu ponto, Meu prontuário, Eles falam assim, Não tem cabimento, Eu estaria aqui falando com vocês, Na igreja de um homem de Deus como esse, Em quem eu me inspiro, Outro dia, Vieram falar mal do pastor Silas comigo, Por que ele está falando mal de homossexualidade, Falei assim, Você tem filho? Tem não né, O dia que você tiver filho, Você vai saber, Você vai pedir a Deus, Que levante alguém nessa nação, Para combater essa pouca vergonha, Porque eu tenho uma filha de 10 anos, E um filho de 7, E aí você muda a história, Enquanto é só você, Com a sua sexualidade, É uma coisa, Mas quando é, Você, Com filhos, Nós vamos entregar esse Brasil, Para essa pouca vergonha gente, Você que está aqui hoje sofrendo, Você que está aqui hoje, Que alguém está querendo, Que você se envolva com o que não deve, Vai ficar por isso mesmo? O pastor falou aqui, Na hora que ele foi falar de oferta, Eu contei a minha história aqui, Para te inspirar, Para dizer para você, Que assim como esse pobre desgraçado aqui, Era para ter morrido, Assim como não tem lógica, Eu estar aqui nessa noite pregando, Assim como não tem lógica, Deus está fazendo o que está fazendo na minha vida, Ele vai fazer na sua vida também, Mas é hora de tomar uma decisão, E é hora de dizer, Jesus, Entra para valer na minha vida, Eu não te largo, Eu não quero partir dessa terra, Com uma bandeira do Atlético Mineiro, Em cima do meu caixão não, Eu não quero ser com isso, Você sabia que a verdade a seu respeito, Só é falada quando você sai do lugar? Quando você sai, É que eles falam, Esse aí é fulano, A pão dura, Ah, Esse aqui é fulano, A respondona, Ah, Esse aqui é fulano, Flamenguista, É assim, Sabe qual é a fama que eu quero ter? Sabe qual é a fama que eu e você devemos ter? Dia do velório do sepultamento, Eu já falei lá na igreja, Não quero que toque a música arrastada no meu velório, Não quero, Mais perto, Não, Isso aí já cantou, Eu canto em vida, Porque eu sou apaixonado pelos hinos, Eu tenho que cantar isso hoje, É uma música chamada, Deezus Freak, Da banda Disse Toque, Vai cantar essa música, Vai me enfiar para dentro da terra, E eu quero merecer as seguintes palavras do pastor, Estamos aqui para sepultar o Lucinho, Um louco por Jesus, Quero orar por você, Feche seus olhos, Filho de Deus, Eu não sei pregar, Eu sei falar do jeito que eu falo, Mesmo eu prego, O que o Senhor fez na minha vida, Eu te sou eternamente grato, Ah Jesus, Se não fosse você, Ah Jesus, Se não fosse uma oração de uma mãe, Que até agora está se curando, Cumprindo aqui em pleno 2011, Eu te devo a minha vida, Toca agora a vida desses jovens e adolescentes, Toca a vida dos adultos, Toca cada um de nós, Repita comigo toda a igreja em voz alta, Senhor Jesus, Te entrego minha vida, Entra na minha história, E refaz a minha história, Esta noite, Eu recebo pela fé, O perdão dos pecados, A lavagem do teu sangue, A lavagem do teu sangue, E o meu nome escrito, No livro dos campeões, Eu agora, Estou salvo, E nada, Me separará de ti, Obrigado, Em teu nome eu oro, Amém, Quem pela primeira vez na vida, Fez uma oração entregando a vida a Jesus, Levanta a sua mão, Pela primeira vez, Levanta a sua mão bem alto, Pode levantar bem alto a sua mão, Levanta e faz assim, Tem lá na galeria, Tem aqui, Levanta bem alto a sua mão para eu ver, Tem aqui na frente, Quem mais? Levanta a sua mão, Você que fez a sua oração hoje, Entregando a vida ao Senhor, Tem mais uma pessoa ali, Mais alguém, Levante ali, Tem outra lá atrás, Mais alguém, Eu gostaria de passar a palavra para o pastor, Mas eu gostaria de pedir primeiro, Que essas pessoas colocassem em pé, E viessem aqui a frente, Porque nós gostaríamos de encerrar, Fazendo uma oração por você, Você podia vir aqui a frente, Pede licença a quem está do seu lado, Vem aqui, Eu quero te cumprimentar, Pode vir, Pode vir, Toda igreja pode ficar em pé também, E ajude-os a vir a frente, Pode vir, Vem aqui, Mas o Espírito Santo, Acaba de me falar uma coisa aqui, Pastor, Antes eu, Jesus falou comigo, Ore por quem está pensando em se matar, Tem alguém aqui hoje, Com o coração atribulado, Pensando em morrer, Eu vou fazer um convite, Meio maluco aqui, Eu sou meio maluco, Enquanto as pessoas, Que entregaram a vida a Cristo, Estão vindo a frente, Pode vir, Vai empurrando quem está aí, Fala, Sai aí, Sai da minha frente, O meu dia é hoje, Eu vou lá na frente, Entregar a minha vida, Pode vir com quantos anos for, Não importa, Venha, Convide aí a pessoa que está do seu lado, Vira para um amigo aí, Fala, Quer ir lá na frente, Entregar a vida a Cristo, Vamos agora, Pega ela pela mão aí, Porque para ir até Cristo, Certo homem precisou de quatro amigos, Para levá-lo até Jesus, Traz seu amigo aqui, Traz, Tem muitas pessoas vindo, Tem muitas pessoas vindo, Olha, Pode vir, Venha, Venha, Mas agora eu vou mandar, Enquanto eles estão vindo, Eu vou mandar levantar a mão, Bem alto, Quem está aqui, E a tristeza dominou você, Levanta sua mão, Bem alto, Você que está sofrendo, Pensando às vezes, Até uma besteira, Pensando em morrer, Levanta a mão, Bem alto, Tem pessoas erguendo a mão, Olha, Na galeria, Levante a mão, Bem alto, Como o Senhor me curou, De uma grande depressão, E me tirou da beira, Do suicídio, Então eu quero fazer uma oração, Por você que está com a mão erguida, E o pastor logo em seguida, Vai orar por esses que estão vindo à frente, Pai, Abençoa a vida desses, Que estão com a mão erguida, Espírito de morte, Sai, A palavra do salmista, Vai se cumprir na vida deles, Quando diz, Eu não morrerei, Mas eu viverei, E contarei os milagres, Do Senhor, Renova a alegria, Dentro de cada um, Tem adolescentes, De mão erguida, Jesus, Isso não é normal, Tira agora, Tudo que não presta, E planta uma alegria, Indizível, Inexplicável, Incomparável, Espírito Santo, Você é o grande, Antidepressivo, Da humanidade, Entre em nós, Agora entre em cada um, Que está sofrendo, E transforma, O pranto em riso, Transforma, Senhor, O lamento em fé, Em nome de Jesus, Aleluia, Eu quero convidar você, Tem muitos jovens, Aqui na frente, Eu quero convidar você, Você conhece o evangelho, Criado na igreja, Como o Lucinho falou, Isso aí não é suficiente, A experiência é pessoal, Não é seu pai e sua mãe, Não é pai e mãe, Com lei ou com ordem, Que muda a nossa vida, É uma experiência nossa, Com Deus, Nós estamos vivendo um tempo, Muito difícil, A Bíblia diz que, Os últimos dias, Seriam dias trabalhosos, Está na Bíblia, Meus irmãos, Nós estamos vivendo um tempo, De uma depravação, De um alto grau, É proibido proibir, É proibido proibir, Um em cada quatro jovens, Na idade de 12 a 18 anos, São dependentes, De bebida, No ano passado, Mais de um milhão, De meninas, Entre 12 e 18 anos, Foram mães solteiras, Isso é uma coisa, Muito séria, Deus, É um ser tão inteligente, Que fez tudo pra hora certa, Se você, Antecipar etapas, Você desgraça, Todas as outras etapas, Da sua vida, Se você antecipar, Uma etapa, Você quebra, Os princípios, E desgraça, Todas as etapas, E depois, Você não vai achar, Mais o lugar da felicidade, Porque você pensou, Que a felicidade, Era entre 13, E 18, Só que você vai viver, 50, 40, 60, E você, Queimou tudo, Deus pode mudar, A tua vida, E a tua sorte, Deus pode, Quebrar todas essas cadeias, Agora você, Sai de perto, Dessa gente, Que está te levando, Que está te levando, Para a desgraça, Sai de perto, Dessa gente, Que parece, Que tem alguma coisa, Boa, Mas o seu caminho, É caminho de morte, Vai levar você, Para a destruição, Quem é, Quem é, Quem é, Que está te influenciando, Quem é, Que você olha, E você acha bacana, Cuidado, Você não sabe, O que está por trás, Quem sabe, Você, Está na igreja, Está aqui, Mas você precisa de um encontro, Igual o Lucinho falou, Um encontro mesmo, Pessoal, Pessoal, Eu não vim aqui julgar vocês, Eu não estou aqui, Para julgar nenhum de vocês, Há uma porta aberta, Aqui essa noite, E o Senhor, Quer levantar moços e moças, Cheios do Espírito Santo, Para fazerem diferença, Nesse tempo, Você quer hoje, Ter esse encontro, Você quer voltar para Jesus, Então é agora, Em um minuto eu oro, Se você quer, Saia aí do teu lugar agora, Essa voz aí no teu coração, Não é a minha voz, É o Espírito Santo, É o Espírito Santo, Que está falando com você, É a voz de Deus, E a hora é agora, Se Deus vai te dar, Uma outra oportunidade, Eu não sei, Eu sei que Ele está te dando agora, Ele está te dando agora, Deus tem coisas grandes, Para a sua vida, Tremendas para a sua vida, Extraordinárias para a sua vida, Você está se envolvendo, Com as pessoas erradas, Você está escolhendo, Amigos errados, E vou dizer uma coisa para você, Minha filha, Estou vendo aqui muitas moças, E eu digo isso, Porque eu sei, Eu sou homem, Eu sou homem, Eu sei, Eu sei que bicho é esse, O homem, Ele tem, O seu sensor, Aguçado, É esse aqui, É a visão, E o homem, Deus deu a ele, A capacidade do domínio, E da conquista, Ele bate o olho, Numa menina, Se ela estiver dentro, Do padrão dele, Daquilo que ele acha, De beleza, E de que atrai, Eu vou dizer, Uma historinha rápida para você, Loja de marido, Seis andares, Você já viu essa história? Tinha uma loja de marido, Seis andares a loja, Sabe? Loja de esposa, Seis andares, O cara foi lá, Primeiro andar, Mulheres, Que praticam sexo, Do jeito que você quiser, O cara ou, Segundo andar, Mulheres lindas, Que praticam sexo, Do jeito que você quer, Nunca foi visitado, Terceiro, Quarto, Quinto, Sexto, Ou raça, Para se contentar, Com pouca coisa, É, É uma piada, Uma brincadeira, Mas isso é verdade, O homem, Olhou, Pá, É isso aí, E o homem é terrível, E o homem sem Deus, É terrível, Enquanto ele não conquistar, Ele não sossega, Para te deflorar, Para tirar a tua virgindade, Para ter uma relação sexual contigo, E depois ele te joga fora, Porque ele já fez isso com várias, E você é número, 384, 65, 79, E depois ainda fica por trás, Dizendo, Foi durar naquela liga, Gastei uma, Gastei, Gastei, Gastei energia, Mas derrubei, E acabou, Você que é que é homem, Você está brincando com coisa, A sério, Minha filha, O que Deus tem para você, Está aqui dentro, Da casa de Deus, Para você construir, A sua felicidade, E para os rapazes, Deixa de ser otário, Deixa de ser otário, É bonita, É um corpão, Mas por dentro é oca, Está podre, Você não vai ser nada mais homem, Ou menos homem, Porque vai ter relação agora, Não vai, Isso não vai mudar, A sua masculinidade, Aprendi ao contrário, Homem é aquele que faz escolhas, E decide o que quer, Isso aqui é homem, Não quero, Mas não quero, Você não está aqui não, Não, De você não, Isso é homem, Homem decide, Deus, Tem um futuro para você, Deus, Eu creio, Eu sou profeta aqui dessa casa, Eu sou profeta aqui dessa casa, E o que Deus tem falado no meu coração, Eu tenho dito aqui na igreja, Nós não vamos perder essa geração, Eu já falei aqui na oferta, Eu vou repetir, Deus vai levantar aqui, Você vai se casar, Você vai ser feliz, Você vai se realizar sexualmente, Emocionalmente, Psicologicamente, Fisicamente, Você vai ser alguém, Você vai ser exemplo, Você vai fazer a diferença, Deus tem um homem para você, Deus tem uma mulher para você, Agora espera a hora de Deus, Espera a hora de Deus, Para você não fazer bobagem, Não jogar tudo a perder, Nós vamos orar por você, Estende a mão em direção a eles aqui, Oh meu Deus, Eu quero entregar esses moços, E essas moças, Nas tuas mãos, Eu quero repreender, Todo o poder de Satanás, Todo o poder das trevas, Todo o vício, E mania, Maldita, Quebra, Esses relacionamentos, Tira do caminho, Dessa gente, O que não presta, O rabaxandarabacalabas, O Espírito Santo, O Espírito Santo, Cura feridas, Sara feridas, Eu declaro a sua vitória, Eu declaro a sua transformação, Eu declaro que o Senhor te restaura, E te sustenta, Que o Senhor te guarda, E te livra, Eu declaro a benção de Deus, Sobre a sua vida, E eu declaro que o melhor, De Deus está por mim, No nome, De Jesus, Amém, E amém, Você que está aqui na frente, Se você está afastado, E está voltando para Jesus, Ou se você nunca, Teve esse encontro, É a primeira vez, Eu pediria que você acompanhasse, A garotada aqui, Do aconselhamento, Eles vão anotar seu nome, Para orar por você, Ok? Vai te liberar, Só anotar seu nome, Vai ganhar um livro, Um livro de presente, Aqui da igreja, E você vai ser liberado, Acompanha eles aí, Por favor, Leva eles aí, Acompanha aqui, Pode acompanhar, Pode acompanhar por lá, Ok? Ó, O DVD do congresso, De sexta-feira, E o de hoje, Sai, Aí no final, Para você adquirir, Os materiais do pastor Lucinho, Parabéns, Parabéns aqui, Aos interligados, Parabéns a toda, A garotada, Da igreja, Vocês não são a igreja da manhã não, Vocês são a igreja de agora, A igreja agora, Como é que o pessoal fez? Eu não consigo juntar esses dois dedos, Gente, Como é que faz? Como é que é? É dar dedão? Como é que vocês tiraram? Assim, Dá balacinho, V, Assim, Isso, Assim, V, Vitória, Que bom, Obrigado aí, A turma do Palavra Antiga, Obrigado, Viu? Aplausos! CD tá aí fora, Eu, Eu, Quando ouço a música, Eu presto atenção nas letras, Do que tá sendo escrito, Porque tem as músicas aí, Ele, Amor de Jesus Cristo, Música evangélica, Mas as letras muito bonitas, Bíblicas, Obrigado, Lucinho, Deus te abençoe, Amanhã, Pastor Lucinho prega no culto das cinco, E das sete, Deus abençoe você, Deus abençoe a sua vida, Que você tenha uma boa noite, Que você vá em paz, A graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, O amor de Deus, As consolações do Espírito Santo, Sejam sobre todos, E todos digam, Amém! A garotada que tá hospedada aqui, Não escreva na porta das...